Hoje, a gente vai testar várias técnicas de fazer baliza e ver qual é a melhor. Se é que é a melhor, existe mesmo. Pra esse vídeo acontecer, a gente vai precisar de muitos carros, de várias marcas, de vários tamanhos e a gente alugou cinco na Localiza. A gente tem setenta e quatro milhões de motoristas no Brasil. Será que todo mundo tem um friozinho na barriga na hora de fazer baliza? Se dez por cento tiver, a gente já tem pelo menos sete milhões e quatrocentos mil views nesse vídeo. E o mais doido é que desses setenta e quatro milhões de pessoas que tem CNH, só duas tem síndrome de Down, ou melhor, T21. Pra mudar essa situação, a gente precisa normalizar isso, a gente precisa mostrar que a direção pode ser mais inclusiva e por isso quem tá dirigindo esse carro agora é a Laura Simões, a primeira pessoa T21 a tirar CNH no Brasil. A Laura é embaixadora de inclusão da Localiza, que criou junto com o Instituto Mano Down, a autoescola extraordinária. Ela é especializada em mobilidade inclusiva e pagou o curso de condução pra trinta pessoas com deficiência intelectual tirar em suas CNHs e assim a gente começa a ter um trânsito muito mais inclusivo e diverso. Laura, como é que foi pra você aprender a dirigir? Pra mim foi uma alegria, felicidade. Eu gostaria muito de ser independente e tal. E o dirigir me proporciona isso, né? Me bater o vento na cara, do dentro do próprio nariz, né? A gente pegou quatro tutoriais na internet. São vídeos vistos por milhões de pessoas, dicas que muita gente compartilha. Será que isso dá certo mesmo? O teste vai ser feito no estacionamento que tá fechado. Esses dois canos de PVC vão simular a guia, a divisa entre a rua e a calçada. E a gente vai ter um carro na frente, o outro atrás. O espaço entre os dois carros é de exatamente seis metros. É mais ou menos o que a gente costuma encontrar na rua. Laura, a ideia é a seguinte, a gente tem quatro jeitos diferentes de fazer a baliza. Quatro? É, não tem muito compromisso em acertar porque a gente vai testar a baliza. o que tá aqui, se aqui tiver mal feito a gente vai... Sim, errar, errar e tá tudo certo. Isso. Eu não sei, eu já vi que eu não sou bom de baliza. Eu sou péssima. Então a gente tá no mesmo barco. Exatamente. Vamos ver se hoje a gente termina o dia sendo um pouco melhor na baliza. Vamos nessa? Bora. Olha só, os dois primeiros jeitos deram errado logo de cara. Você vira o volante todo pra direita, dá ré e na hora de virar pra esquerda simplesmente o carro encosta no outro. Não faz sentido. Não vai dar certo nem não, né? Vai dar não. Eu vou bater no carro branco, não vou? Vai. Não, essa técnica já deu errado, Laura. Deu péssimo, na verdade. Não funcionou, não. Vou explicar por cima aqui pra ficar mais fácil de entender. Olha a treta que tava rolando ali. Olha só. Esse aqui é o meu carro. Os tutoriais falavam pra eu alinhar com outro carro, virar tudo pra direita e dar ré. O problema é que o carro sempre ficava nessa posição. E aí eu tinha que virar tudo pra esquerda e dar ré de novo. Olha só. Viro tudo pra esquerda e aí quando eu dou ré, bate no carro. O pior de tudo é que das quatro técnicas que a gente pegou, três usam esse método de você virar tudo pra direita, dar ré e depois virar tudo pra esquerda. E todas as vezes que a gente fazia isso, a Laura já avisava. Vai dar não? Parou, parou. Vai bater topado. Mas calma que tem o terceiro método, que tava lá no meio, que inclui um trecho em linha reta, que não gira o volante. Esse sim começou a funcionar. Aliás, é o jeito que a Laura falou desde o começo que era pra gente usar. Seu jeito é muito melhor. Eu acho que eu vou tentar fazer do seu jeito agora. Uma coisa legal de dirigir do lado dela é que a Laura fez autoescola faz pouco tempo. Então ela lembra de um monte de manhas, uma série de regras que eu iria deixar passar batido. A sinaleira, você não gira por enquanto. A sinaleira... Olha só, eu esqueci de dar seta e a Laura tá bem melhor que eu. Aí você dá ré. Você vai ver que você não vai bater. Ah, Laura! Você tava certa. Parou duas vezes. Ah! No fim das contas, a gente escreveu um monte de coisa aqui, mas a Laura sabia exatamente o certo. Vamos trocar de carro e testar, ver se dá certo contra o carro. Você acha que tem muito preconceito? O próprio T21 tem muitos preconceitos. Tanto pra mulher quanto pra homem. Mas pra mulher fica pior. Que tem a história do machismo. Que pra mim é muito ruim. Mesmo tendo muitas mulheres. Mesmo tendo muitas mulheres, as mulheres são minorias. Que pouca gente valoriza. Esse eu vou ter que botar um pouco mais pra... Pra chegar mais perto, né? Uma... Uma... Dua... 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 E... Aí eu aliança... E... Party! Ai ó... Esse aqui tá grande pra essa vaga, hein? Mas vai dar certo. É uma vaga pequena, a Laura colocou. A Laura colocou com a técnica número três. Cansamos de testar lá, gente. A gente testou até num poder mais e eu vou falar pra vocês. Explicar lá no carro é um pouco difícil, então eu vou mostrar aqui na mesa pra vocês. Vocês vão ver que tem bastante lógica, tá? Então se você clicou no vídeo pra aprender a fazer baliza, chegou a hora. Primeira coisa que é óbvia, cê vai ter que alinhar o seu carro com o outro. Paralelo, tá? A gente sempre testou mais ou menos uns cinquenta centímetros do outro carro. Uma distância mais ou menos assim. A questão é, alinhar paralelo assim, beleza. Mas cê alinha o quê? Com o quê? Frente com frente? Retrovisor com retrovisor? Não. É traseira com traseira. E o pior é que cê não vai conseguir enxergar a traseira do outro carro. Então tem que fazer mais ou menos um cálculo mental ali. Se você sabe que seu carro é do mesmo tamanho que o outro carro, cê coloca retrovisor com retrovisor, que é o que cê tá enxergando. Se o seu carro for maior, cê coloca o seu retrovisor mais pra frente. Se o seu carro for menor, cê coloca o seu retrovisor mais pra trás. E com isso cê sabe que as traseiras tão mais ou menos alinhadas. Aí cê vira tudo pra direita e vai dando ré. O carro vai fazer isso. Ao mesmo tempo cê vai olhando nesse retrovisor, tá? Cê vai dando ré até chegar ao ponto em que você vai enxergar nesse retrovisor o farol direito do carro que tá atrás. E agora vem a principal diferença desse método pros outros. Cê tem que dar um pouco de ré com as rodas retas, alinhadas. E aí tem uma manha que eu vou confessar pra vocês que mesmo com 24 anos de direção eu não lembrava. Foi a Laura que me lembrou. Como é que você alinha a roda do carro? Cê não sabe, cê gira, mas cê não tá olhando a roda. Como o volante foi até o final do curso, cê tem que pensar que você vai alinhar ele duas vezes reto. Duas vezes? Ó, eu tinha girado tudo pra direita, então o carro tava, o volante tava assim. A regra é, você desvira até a marca do carro ficar virada pra cima. E aí você desvira mais uma vez. Agora sim, as rodas tão alinhadas. Na hora que eu vi essa regra eu fiquei meio desconfiado que não iria funcionar pra todos os carros, mas funcionou. A gente tava com cinco carros diferentes e todos deram a mesma coisa. Então é provável que exista alguma regrinha aí entre os carros de quanto um volante tem que virar. Então cê vai alinhar o volante e dá a ré. Cê vai dar ré mais ou menos até essa roda ficar perto da guia. Só que o detalhe é que cê não consegue enxergar direito a hora que a roda ficar perto da guia. Então tem uma manha aqui. Sua cabeça tá mais ou menos aqui. Você olhando pela janela, cê vai ver o retrovisor batendo mais ou menos na quina do outro carro. Vai tá tudo na mesma linha. Lanterna, retrovisor e o seu olhar. E aí você vira todo o volante pra direita e dá ré. Agora o que cê tem que fazer é meio óbvio, né? Cê tem que desvirar o volante pra ele ficar reto de novo. Usa a mesma técnica que eu já falei e aí cê dá aquela ajeitadinha no carro. Essa técnica funcionou com carro rete, com sedã, com jipe, com SUV, mas com a caminhonete... olha só. Vamos ver se essa técnica tá funcionando ou não com o maior carro de todos. A Laura já jurou que não vai entrar. Eu tô arriscando. Vamos lá, Laura. Agora como é que eu alinho? Porque esse aqui é muito maior. Aí tem que ser longe mesmo. Eu acho que é aqui. Pronto, aqui. Quando eu enxergar no retrovisor o farol do outro carro, agora um, dois, vou tudo pra trás. É. Até... Afastar. Não vai. Vai pegar. Vai pegar. Parou, parou. É muita traseira. Deus que me acuda. Não, Laura, a gente tem que conseguir. No mesmo jeito, eu já tô morrendo de medo. Vai bater. Cê acha? Tenho certeza. Não, acho que foi. Foi? Consegui. Deu certo aqui, mas teve que fazer uma mudança. Na hora de dar ré, em vez de eu ver o farol direito do carro anterior, eu vejo só o meio dele e tá tudo certo. Tem que virar um pouco menos. É. Exatamente isso. E aí, Laura, cê acha que a gente chegou na baliza perfeita? Chegamos. A pessoa precisa ir tentando até ver o que ficou errado e o que ficou certo. Cê tava bem mais treinado do que eu, sabia tudo o que precisava fazer. Cê acha que a autoescola ajudou bastante você a aprender direitinho? Sim, demais. Porque lá é tudo por detalhes e eu acho ótimo. Muito mais compreendente e muito mais fácil pra pessoa, né? Laura, e você acha que agora as pessoas vão ter mais facilidade pra tirar CNH? Muito mais facilidade, né? Essa autoescola extraordinária mostra que ter uma CNH é ser vitoriosos, é mostrar que tem mais independência, que não precisa de ninguém, né? Porque é muito ruim ficar dependendo de outras pessoas. E você acha que serve como uma inspiração também pras pessoas? Serve. Pra poder ter a coragem de ir pra frente, independente de uma condição ou não. E você tem planos pra viajar de carro, fazer alguma bagunça por aí, dirigindo? Oxe, eu pretendo viajar pelo mundo de carro. Isso é maravilhoso. Acho que você é muito bem humorada e me deu várias dicas que eu não lembrava mais. Eu acho que, no fim das contas, você provou que o seu jeito de fazer baliza era o jeito certo e todas aquelas dicas que a gente trouxe não serviram pra muita coisa. Você já sabia de tudo. Parabéns. Obrigada. Foi muito bacana ter gravado com a Laura porque isso abre os nossos olhos pra coisas que a gente nem imagina. Meu, e que bacana esse projeto da Localiza, da autoescola extraordinária, com o Instituto Manodown, que é uma instituição sem fins lucrativos que tá há mais de dez anos promovendo autonomia e inclusão de pessoas com síndrome de Down e outras deficiências. É muito bom saber que dirigir pode fazer parte da vida dessas pessoas. É muito provável que você tenha clicado nesse vídeo pra aprender a fazer baliza e também é muito provável que você esteja, então, na autoescola. Então, tem uma coisa pra te contar. O pessoal que tá tirando carta sempre manda pra gente um vídeo do Manual do Mundo que é mostrado nas autoescolas, que é como funciona o motor do carro. A gente usou o motor cortado no meio e eu acho que dá pra aprender bastante coisa. Tchau. Tchau.